Caminhoneiro salva a mulher inconsciente na beira da estrada, o que ela faz depois deixa-lhe surpreso. Era uma noite escura de inverno, Arthur estava voltando para casa depois de mais um longo e cansativo dia de trabalho. Ele era motorista de caminhão no Texas e estava fazendo muitas horas extras diariamente, porque sua família precisava de dinheiro com urgência. Arthur estava muito preocupado, por isso estava dirigindo devagar, enquanto tentava achar alguma solução para seus problemas. Sua filha Kate estava precisando com urgência de uma cirurgia e ele e a esposa não tinham certeza se conseguiriam juntar o dinheiro que precisavam para isso. Kate foi diagnosticada com um cisto logo após o nascimento. Os médicos disseram que ela precisava de uma cirurgia o mais rápido possível, caso contrário, poderia representar uma ameaça à vida dela. Arthur e sua esposa Maria não tinham dinheiro suficiente para a cirurgia, então perguntaram ao médico quanto tempo eles teriam para salvá-la. O médico disse que alguns anos era tudo o que eles tinham, para ser exato, 3 anos no máximo. Mas nesse meio tempo ainda corria o risco do cisto aumentar e se demorasse muito, ele iria dobrar de tamanho e as consequências seriam fatais. Lembrando que os tratamentos de saúde nos Estados Unidos são bem diferentes do que aqui no Brasil. Lá se não tiver um bom plano de saúde, você que tem que pagar pelas consultas ou cirurgias. Eles decidiram que fariam o que fosse necessário para salvar sua filha e começaram a economizar imediatamente. Arthur, que gostava de frequentar bares com os amigos, parou de ir. Ele não gastava um centavo sequer, a não ser que fosse muito necessário. Maria, além de desistir de fazer pequenas compras que sempre gostou, começou a levar o orçamento na ponta do lápis, gastando somente o básico para que o casal se mantivesse. Juntando todas as suas economias e após um ano economizando tudo o que podiam, o casal tinha quase 70% do dinheiro necessário para a cirurgia, mas ainda faltavam os outros 30% e era uma quantia significativa. Enquanto Arthur estava dirigindo naquela noite, as rodas do caminhão começaram a travar por causa da neve na estrada, fazendo com que o caminhão balançasse, deixando ele alerta e fazendo com que seus pensamentos tristes parassem. Meu Deus, está nevando muito hoje. Acho que ainda vai demorar um pouco até eu chegar em casa. Arthur pensou, diminuindo a velocidade enquanto continuava a dirigir. Estava escuro como um breu na estrada. A visibilidade era muito pouca. Tudo que Arthur podia ver era neve e também um posto de luz em algum lugar ao longe. Isto é, até que ele dirigiu um pouco mais e notou uma silhueta no meio da estrada. Imediatamente ele pisou no freio, sem nem saber se o que tinha visto era alguma coisa mesmo. Mas enquanto esfregava os olhos tentando ver melhor, notou que era uma silhueta humana. Era uma mulher deitada inconsciente no meio da estrada. Arthur saiu rapidamente do caminhão e correu para ajudá-la. Olá, você está bem? Consegue me ouvir? Ele perguntou mexendo nela. A mulher abriu os olhos, tentou dizer alguma coisa e voltou a ficar inconsciente. Arthur pegou a mulher no colo e a carregou até o caminhão. Ele ligou o pequeno aquecedor que tinha e a cobriu com sua jaqueta. Então ele esfregou as mãos dela para aquecê-las e tentou mais algumas vezes acordá-la, mas não conseguiu. Preocupado com a condição dela, Arthur rapidamente mudou de rota e foi direto para o hospital. Depois de um tempo, a mulher recobrou a consciência, sua pele pálida finalmente voltou à cor normal e seus olhos se abriram lentamente. Onde estou? Quem é você? Para onde você está me levando? Ela perguntou assustada. Nossa, você está acordada? Não se preocupe, chegaremos no hospital logo, respondeu ele, mantendo os olhos na estrada e tentando chegar ao hospital o mais rápido possível. A mulher murmurou alguma coisa em resposta e voltou a ficar inconsciente. Cerca de dez minutos depois, eles chegaram ao hospital. Arthur a pegou no colo e correu para dentro. É uma emergência, por favor, chame um médico. Ele gritou bem alto. O médico, ao examiná-la, disse que ela precisava ser internada com urgência. Se os membros estão congelados, precisamos tratá-la imediatamente. Você é parente ou amigo dela? Ele perguntou com um olhar fixo em Arthur. Sou apenas um motorista de caminhão, explicou Arthur. Eu a encontrei caída na estrada quando estava voltando para casa. Mas você informou a polícia sobre isso? Ainda não. Acabei de chegar no hospital. Vim o mais rápido que pude. Que bom. Obrigado por sua ajuda. Vamos informar a polícia, mas você precisa permanecer no hospital, caso haja algumas perguntas. Arthur concordou com o médico. Ele sabia que a polícia iria interrogá-lo, suspeitando que ele fosse o culpado pelo estado daquela mulher. E foi isso mesmo que aconteceu. Quando a polícia chegou, um policial começou a interrogar Arthur, fazendo várias perguntas para determinar se tinha sido ele o responsável. Mas quando viu que Arthur não era o culpado, e sim o salvador dela, ele o liberou. Quando chegou em casa, Arthur contou tudo a sua esposa, e ela disse a ele que não se preocupasse, pois tudo ficaria bem. Porém, no dia seguinte, quando Arthur recebeu uma ligação do hospital, ele ficou preocupado que tivesse acontecido alguma coisa. Mas quando ele chegou no hospital, suas preocupações não podiam estar mais erradas. A mulher que ele salvou se chamava Alice, e ela queria demonstrar toda a sua gratidão a ele. Então, ela lhe contou toda a história sobre como ela foi parar naquela estrada. Acontece que Alice era uma empresária e tinha mentido para o marido sobre a falência da sua empresa. O marido de Alice tinha sido infiel, e ela queria se separar dele. Mas ele nunca concordaria em assinar os papéis do divórcio, se soubesse que ela ainda tinha dinheiro. Então, ela armou tudo para conseguir a separação, mentindo sobre a situação da empresa. No entanto, quando ele descobriu que ela estava mentindo, ele tentou se livrar dela, jogando Alice para fora do carro, enquanto eles estavam voltando para casa. Ele sabe da minha baixa tolerância ao frio. Então, se você não tivesse me visto, eu poderia não ter sobrevivido e ele teria dado minha riqueza e tudo mais. Eu não tinha ideia de que ele se tornaria uma pessoa tão horrível. — Obrigada por salvar minha vida — disse Alice. — Fico feliz em ter podido ajudar — Arthur disse. — Espero que você se recupere logo e volte para casa em segurança. — Muito obrigada, Arthur — Alice respondeu. — Você é uma alma muito generosa. — Espere, como você sabe o meu nome? — Arthur falou admirado. — Ah, quando eu acordei, um dos médicos me falou um pouco sobre você — Alice continuou. — Ele viu você me trazendo para o hospital ontem à noite e me contou que você vem aqui frequentemente com sua filha. — Está tudo bem? — Os olhos de Arthur se encheram de lágrimas. — Infelizmente, isso é verdade. Minha filha está doente e precisa de uma cirurgia. Minha esposa e eu estamos tentando economizar dinheiro para isso. Estou preocupado com o que vai acontecer se formos incapazes de juntar dinheiro suficiente a tempo. Não quero perder minha filha. — Não se preocupe, Arthur. Tudo vai ficar bem — Alice garantiu. Arthur enxugou as lágrimas e saiu silenciosamente da sala, se sentindo muito mal e questionando que se Deus podia ajudá-lo a salvar um estranho, porque ele o estava testando tanto quando se tratava de sua filha. Uma semana depois, porém, esses questionamentos desapareceram quando Arthur recebeu uma ligação do hospital. — Olá, estou falando com o Sr. Arthur Sticks? — Sim, como posso ajudar? — Bem, senhor, estamos ligando para lhe informar que a cirurgia de sua filha acabou de ser paga. — Você poderia vir ao hospital hoje para confirmar todos os detalhes e marcar uma data para a operação? — Arthur pulou de alegria. — O quê? — Tá falando sério? — Sim, senhor. Então podemos confirmar um horário para a reunião? Arthur e Maria não conseguiram conter a embolgação e foram para o hospital. Quando chegaram, ficaram surpresos ao encontrar Alice ali. — Alice? É você? — Os olhos de Arthur se encheram de lágrimas. — Foi você quem pagou pela operação da minha filha? — Isso é o mínimo que posso fazer, Arthur, disse Alice. — Se não fosse por você, eu não teria sobrevivido. Sinto muito pela demora. Só tive alta há dois dias. Maria não conseguiu conter as lágrimas e abraçou Alice. — Eu não sei como te agradecer. Você realmente foi uma benção em nossas vidas. Muito obrigada. — Está tudo bem, senhora Sticks. Você não precisa me agradecer. O que temos que fazer agora é acertar todos os detalhes da papelada rapidamente para a cirurgia da sua filhinha. Como o casal tinha boa parte do dinheiro para a cirurgia de sua filha, eles queriam dar ele para Alice, mas ela não aceitou. — Tenho certeza que vocês abriram mão de muitas coisas para juntá-lo, mas agora vocês podem gastá-lo como quiserem. — Vocês merecem, Alice falou. Após a cirurgia, Alice fez visitas regulares e ajudou Maria a cuidar de Kate. Logo, ela se aproximou mais do casal e eles são grandes amigos até hoje. Seu ex-marido, por outro lado, que além de traí-la, tinha tentado tirar sua vida, foi preso pela polícia. E assim, aquela noite de inverno que começou com o Arthur preocupado com a cirurgia de sua filha, marcou o fim de suas aflições, assim como as de Alice. Se você gostou dessa linda história, compartilhe ela com seus amigos e familiares e se inscreva no nosso canal. Fique com Deus! Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!